E aí, crianças! Olha só, Tia Fernanda tá aqui no parquinho. Vamos fazer uma aula legal, com uma explicação muito legal. Esse aqui é o Lucas. Essa atividade é da página 67. Lucas é muito bagunceiro, ele perde tudo, tudo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular o que Lucas perdeu. Ele não consegue achar. Vamos ajudar o Lucas a achar? Olha só, vocês vão circular a luva, vocês vão procurar aqui, o urso, a bola e o relógio. Faça bem bonito, faça fotinha e manda pra Tia Fernanda. Então, crianças, a outra atividade que a Tia Fernanda vai dar é da página 187. Vocês vão ter esse material aí com vocês, que vocês vão recortar e depois vocês vão colar aqui nesses dois quadrados. Vocês vão dividir todo esse material, o círculo, o quadrado e o triângulo. Vocês vão dividir nesses dois espaços aqui, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!